Música 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 Peraí pessoal, tem que dar um zoom aqui Que eu estou enxergando nada, vezes nada. É, perdidinho que nem barata. Vamos subir um pouco aqui. Vamos subir um pouco aqui. É, o rumo eu estou, só não estou alinhado. Vamos ver se esse cara falou certo mesmo. Asimuth. Esse 23 é a posição lá atrás, viu senhores? Estamos ali, fazer o que, né? Descer o trem de pouso. Subir um pouco o barco. É. Vamos pausar. Vamos pedir autorização, né? Call key. Ford, 1, 1. Inbound. Ford, 1, 1. Call key. Fly heading 2, 7, 3. Ford, 5. QFE, 2, 9, 4, 9. Runway 0, 9. Do pattern altitude. Ok, obrigado. Vamos ver se nós conseguimos fazer um pouso. Ford, 1, 1. Clear for visual. Contact power. Call key. Call key. Ford, 1, 1. Requestionamento. Ford, 1, 1. Call key. Clear to land. Runway 0, 9. Wind 0, 7, 7. F4. Meters per second. Ok, obrigado. Mirage 2000C, Força Aérea Brasileira. Bora lá. Aproximação final. Aproximação final.